Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Borges Dias, sou fotojornalista e estarei presente na Palavras Ditas a lecionar o curso de fotografia O Poder da Imagem 2. Para mais informações visitem o site da escola www.palavrasditas.pt Apareçam, vai ser divertido, vai ser muito dinâmico, vai ser um trabalho muito prático, menos teórico, mais prático e vamos para a rua fotografar.